O teatro sempre foi o palco de ideias novas e da diferença. Este foi o tema de um encontro promovido pelo Proafro. A roda de conversa contou com a participação de pesquisadores renomados sobre a luta e trajetória do movimento negro em Goiás. O evento também teve a presença ilustre do escritor, advogado e membro da Sociedade Goiana de Letras, Martiniano Silva. Sua obra principal, Racismo à Brasileira, Raízes Históricas, já recebeu diversos prêmios Brasil afora. Durante o debate, ele abordou o tema de um outro livro que está em fase de lançamento, o Teatro Experimental do Negro em Goiás. Eu tinha escrito Racismo à Brasileira e queria um motivo para ajudar a combater o racismo. E nada melhor do que você encontrar um meio artístico para combater essa miséria chamada racismo. E então o teatro foi interessante, muito interessante. Formar uma didática diferente, uma pedagogia mais adequada, né? Uma coisa diferente do que é mais ou menos normal por aí, que continua muita coisa por aí. Kesley, que é ator, quis conhecer mais sobre a obra de Martiniano. Não se fala muito de teatro negro, se fala muito do teatro europeu, né? Temos disciplinas que estudamos muito o teatro europeu, mas nada que envolve o negro. Então, quando eu fiquei sabendo, resolvi vir para participar e ter mais acesso a essa informação, para ter acesso a esse conhecimento, a essa vertente do teatro, que é importante também, mas pouco abordada, infelizmente. A roda de conversa, a debate é realizada pelo Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros do Proafro. É uma experiência brasileira de intervenção e de ativismo da comunidade negra organizada no cenário urbano. E Goiânia participou desse processo. Então, hoje nós temos aqui o fundador do Teatro Experimental do Negro em Goiás, que está lançando uma obra, um livro sobre esse tema. E para nós do Proafro é muito importante conhecer essa história, porque nós somos parte dela também. A roda está aberta para a comunidade em geral e alunos de todos os cursos. O Brenner estuda a publicidade. As pessoas não falam muito sobre isso, os debates são muito fechados, eles são muito restritos. A área de comunicação e as pessoas excluem tudo que está fora da comunicação de massa. Então, não se fala muito sobre as pessoas negras, não se fala muito sobre outras causas sociais e acaba que a gente fica muito fechado a regras da comunicação.